Olá, bom dia você meu amigo, minha amiga, você que está no campo na cidade e está acompanhando o AgroRecord neste domingo, dia 17 de julho. Chega junto, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Olha só o que a gente preparou no programa de hoje para você. Alta no preço do leite melhora a remuneração do produtor, mas não representa aumento significativo nos lucros por conta do alto custo da alimentação do gado nessa época do ano. Produtores de feijão colhem a segunda safra do ano em Goiás. Boa parte da produção vai para o mercado indiano. O sucesso do rodeio da Expo Rio Verde. Peões de todo o país disputaram um prêmio de 150 mil reais. E ainda, dicas para preparar aquele franguinho caipira delicioso é bom demais, né gente? E o melhor de tudo, ao som de uma boa música com os cantores Maurício Macedo e Samuel Machado. Aquele amor cheio de ilusão que foi a razão... Tá muito bom, não vai perder. Chega junto, vem com a gente. Tudo isso e muito mais a partir de agora no AgroRecord. Quem compra leite e derivados certamente notou que estão bem mais caros, não é mesmo? Esse aumento é o reflexo principalmente dos altos custos de produção. Nessa época de seca, o produtor gasta bem mais para alimentar o gado. Além disso, os gastos com energia e combustível refletem diretamente no valor do leite. Mas isso não representa uma grande margem de lucro para o pecuarista. Vamos acompanhar. Nesta época do ano, com a falta de pastagem por causa da seca, o produtor tem que oferecer silagem para os animais, principalmente o rebanho leiteiro. O volumoso é importante para que as vacas produzam leite. Mas a tonelada de silo fica mais cara nesta época. A média está girando em torno de R$ 350,00 a tonelada na região de Anápolis. Hoje você tem uma produção X, igual antes eu tinha. Antigamente um saque de adubo custava R$ 80,00. Hoje nós temos em média R$ 280,00 um saque de adubo. Você vê, coloca R$ 80,00 e R$ 280,00, são três vezes mais o valor que está custando, o custo-benefício. O óleo diz mesmo, qual você entrega. A gente entrega no município, né? Então você vai sair daqui hoje, o óleo diz que eu pagava X hoje, está bem maior. E isso aí vai acabar no fim pesando no bolso de alguém, porque com certeza, né? Porque ou é meu ou vai ser do produtor, porque isso tem relacionado, né? Se comparar os valores deste ano com os de 2020, a diferença é enorme. Antes a tonelada de silo aí custava R$ 100,00, R$ 110,00, R$ 120,00. Hoje a tonelada está custando R$ 350,00. R$ 350,00 depende do local da entrega. Nos supermercados de Goiânia, o preço do litro de leite é encontrado a quase R$ 9,00. A inflação acumulada do produto nos últimos 12 meses é de 21,26%. Segundo o IPCA, o índice que mede a inflação no Brasil, só no mês de maio, a alta foi de 4,65%. O consumidor, claro, reclama do preço. Eu tenho um filho, ele é autista, o leite dele é especial, e às vezes a gente tem que tentar deixar de comprar outras coisas, fazer outras coisas para poder conseguir consumir aquilo que ele precisa. Não é só o leite, é o pão, é uma manteiguinha, então eu não sei para onde posso não parar, não. Se o consumidor sentiu que o reajuste está pesando no bolso, na fazenda a realidade não é a mesma. O Samuel trabalha com gado leiteiro há cerca de 12 anos, e aqui no campo, tudo tem que ser colocado na balança, já que o mercado de leite, segundo o produtor rural, tem altas e baixas. De um ano para cá, foi bem drástica para o produtor, o custo muito alto, né? Para economizar, o Samuel tem um misturador. Ele faz a ração com soja e milho. Isso representa 20% da economia com alimentação balanceada. Mas o volumoso tem que ser oferecido para o rebanho. Cada vaca consome em média 30 quilos de silagem por dia. Aí pensa só, haja silo. Por mês, ele está gastando em torno de 73 toneladas do volumoso. Mas o que vai custear tudo é o valor que recebe pelo leite que produz aqui. Numa conta rápida, em junho do ano passado, ele disse que recebeu do laticínio R$ 2,21 por litro. E o valor foi subindo aos poucos e chegou a R$ 2,70 em maio deste ano. O grande produtor de leite consegue equilibrar para continuar produzindo. Mas o pequeno sofre. O Samuel está produzindo em média 700 litros por dia. Por causa da quantidade, consegue negociar um preço melhor. E não é que ele recebeu uma excelente notícia do laticínio. A gente já vai ter um aumento de R$ 0,70 em relação ao mês passado, né? Vão chegar a pagar R$ 3,20. E disse que o mês de julho vai ter outro aumento também significativo, né? Isso animou o produtor. E a promessa é de um novo reajuste para tudo que for produzido em julho. Ou seja, o preço pago ao produtor poderá chegar a R$ 4,20. Quem trabalha no setor leiteiro reclama. Principalmente por causa dos custos. Já que no fim do mês, a conta nunca fecha. E por isso, muitos produtores têm deixado de trabalhar com gado de leite. Estão migrando para outros setores. Em especial até com a área de corte. Não existe uma perspectiva de que o preço vai cair muito, por exemplo, quando começar a chover. Por quê? Porque os rebanhos estão menores e os custos de produção, eles não tendem a baixar no curto prazo. Então, para formar um rebanho, demora ainda pelo menos 2 a 3 anos para se formar um rebanho em condição de produzir comercialmente. E os custos de produção aí dependem de todo um contexto que é nacional e internacional. Envolve aí o valor do câmbio. Envolve conflitos internacionais que têm subido aí o valor do petróleo. Bem como o valor de commodities como carne, soja e milho. Pois é, o que a gente já falou aqui algumas vezes, como o mercado internacional, nacional, ele reflete no nosso dia a dia. A economia, ela reflete em tudo. Você tem alta no dólar, tem a escassez de petróleo por conta da guerra da Rússia e da Ucrânia. E isso vai refletir principalmente no nosso agronegócio aqui. Mesmo com a redução do ICMS, um pouquinho do diesel, mesmo assim o diesel ainda continua muito mais caro. E a gente sabe que esse transporte todo é feito com o caminhão que usa o diesel como combustível. E o valor que é pago ali, entre subidas e descidas, isso vai refletir no custo da produção e automaticamente reflete para a gente, consumidor final. O duro é que cada vez está mais difícil conseguir comprar realmente esses alimentos básicos que a gente consome todo dia. Leite, um frango, uma carne, está ficando bem difícil para o brasileiro. E Goiás está em plena colheita da segunda safra de feijão. Apesar de uma redução significativa da área plantada, não há previsão de falta do produto no mercado ainda bem. Já que o estado ainda tem uma terceira safra para ser colhida só este ano. Parte da nossa produção ainda é exportada, gente. A repórter Lorena Gomes esteve numa fazenda em Anápolis, onde o feijão que está sendo colhido agora vai ser levado sabe para onde? Para a Índia. A plantação tem 65 hectares de feijão rajado. A propriedade fica na zona rural de Anápolis e está em plena colheita. Ainda em julho, toda essa área vai ser colhida. E já tem um destino certo, a Índia. Esse é o feijão rajado. Os indianos têm preferência para ele. Mas aqui, o consumo dele também tem o consumo dele. Não é tão expressivo. Nós aqui, principalmente no nosso estado, a gente prefere o carioca. Mas está se começando a consumir esse feijão aqui também. Mas agora os indianos preferem ele e essa empresa exporta para lá. Além dessa área, o Sérgio tem outras duas plantações de feijão. Em Itaberaí e em Leopoldo de Bulhões. A de Anápolis começou o plantio ainda em abril. É mais uma safra do feijão. O feijão no estado de Goiás é plantado em três épocas distintas. A primeira safra, que é plantada no fim de um ano e colheita no início do outro. A segunda safra, que é plantada entre fevereiro, março, abril e é colhida agora, nesse mês de junho, julho, agosto. E a terceira safra, que é irrigada. Essa vai ser plantada dentro desses meses para ser colhida mais no final do ano. Este ano, o Brasil enfrentou problemas com as plantações de feijão, principalmente no sul do país. O Paraná, que é o maior produtor nacional, sofreu com as condições climáticas. A seca causou prejuízos bilionários. Aqui em Goiás, a situação é outra. Principalmente nessa safra, que o feijão é irrigado. Apesar de uma expectativa de boas colheitas, a área plantada diminuiu em Goiás nos últimos anos. É o reflexo dos altos custos de produção. Como toda cultura, o custo subiu muito. Certo? Então, ele tem que remunerar melhor. Mas o preço, esse preço que está sendo praticado no feijão hoje, é um preço que já foi praticado há dois anos atrás, três anos atrás. O feijão oscila muito. Depende muito de oferta e demanda. Mas ele oscila muito. Então, ele já teve, há quatro ou cinco anos atrás, ele teve um preço muito maior do que está hoje. Certo? Aí ele oscilou para baixo, aí voltou para cima, oscila para baixo. Ele oscila. Mas hoje está num preço razoável, que dá para o produtor rural trabalhar, mas não fica tão caro lá no supermercado. Mesmo com uma redução de área plantada, produtores e especialistas não acreditam que vá faltar feijão no futuro. Com a entrada do feijão de segunda safra do estado de Goiás, em alguma parte de Minas e tudo, os preços estão começando a cair e não vai ter crise de abastecimento. Eu acho que não. No estado de Goiás, a maior safra nossa é a terceira, que é em resultado por mais de 58 mil hectares do estado. Quanto que o estado passa, 114, quase que a metade da safra goiana de feijão é plantada nessa terceira safra. O que ocorreu no estado foi uma drástica redução da área plantada em segunda safra. Se no ano plantado plantamos em torno de 38 mil hectares, esse ano plantamos apenas 17, ou seja, uma redução de 56%. Muito porque o produtor optou por outras culturas, como o milho, o sogo, que naquele momento do panchil apresentava uma condição financeira melhor. Então, houve uma maior preferência entre essas culturas do que o feijão. E acreditamos que agora, na terceira safra, apesar de a gente prever uma leve redução também dessa área plantada, acreditamos que teremos uma boa produção e, por fim, teremos a oferta de feijão estabilizada. Que bom. Boa notícia, né? Porque aquele feijãozinho no prato do brasileiro não pode faltar, o feijão e o arroz. Agora chegou a hora do quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E hoje nós vamos conhecer o trabalho desempenhado pelo Senar Goiás, que ajuda produtores no cultivo de orgânicos e também na produção agroecológica. O mato retirado é amontoado e remexido todo dia, até virar parte de um adubo natural. Tem ainda humus de minhoca e esterco de galinha. Assim, cada canteiro é fertilizado para a produção de verduras, frutas e legumes. Mas o grande diferencial da Unidade de Produção Agroecológica Colmeia, que fica no município de Palmeiras de Goiás, é a integração de várias espécies na propriedade. Parte dela é composta por uma mata de cerrado, que está sendo refeita com árvores nativas, juntamente com o plantio de outras comuns nos pomares. É a agrofloresta. Tem várias vantagens, mas uma é que esse produto é da diversidade, que é uma doença, que é menos exposta à doença, e também mostrar que é possível, em determinada área, produzir várias e várias quantidades e qualidade de alimentos. O diferencial que tem na produção agroecológica é que a gente convive várias plantas no mesmo ambiente. Uma sobressai a outra. Então, não tem praga e doença, a gente trabalha junto no mesmo ambiente para todas as plantas. Os orgânicos cultivados na propriedade atualmente são os responsáveis pela renda, porque a produção agroecológica ainda está no início. Cestas, com uma média de 15 itens diferentes, são montadas e entregues para clientes, que pagam uma mensalidade para receber as verduras, frutas e hortaliças frescas semanalmente. É a chamada CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura. Tudo isso vem sendo desenvolvido com o acompanhamento da assistência técnica e gerencial do Senar Goiás à ATG em horticultura, através de grupos montados no Sindicato Rural de Palmeiras de Goiás. Hoje a gente tem uma escala de produção, que a gente fala que está dentro da normalidade. E o trabalho do Senar foi também incentivar essa produção orgânica, aqui dentro da propriedade. O produtor que se interessar pela produção agroecológica de orgânicos pode buscar um grupo de ATG do Senar Goiás em um dos mais de 120 sindicatos rurais do Estado. O Senar se somou com nós na parte de gestão, e a gente está até muito satisfeito, satisfeito mesmo, a indicação de adubação, e na questão também de acompanhamento, na questão de comercialização, apontando comércio. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Nosso primeiro intervalinho do AgroRecord daqui a pouco, a gente vai mostrar que o público se diverte em um dos maiores rodeios em touro do país, na exposição agropecuária de Rio Verde. E tem também, gente, aquela receitinha de domingo para você preparar aí em casa, viu? Para a família, para os amigos, Sabe qual que é a receita de hoje? Franguim Caipira com uma boa moda! Estamos de volta com o AgroRecord deste domingo. Olha, só reforçando que você também pode participar aqui com a gente, pode sugerir o que você quer que a gente mostre aqui no AgroRecord, pode mandar uma dúvida também, lembrando que a gente sempre tem respondido aí suas dúvidas. Tem um problema num pé, em alguma coisa no seu quintal, no seu apartamento, alguma plantação? Manda aqui para a gente, viu? O telefone está aí na sua tela. Sua participação é sempre muito importante e muito bem-vinda. Termina hoje em Rio Verde, uma das feiras agropecuárias mais famosas do país. Depois de ficar dois anos suspensa, a Expo Rio Verde era esperada com muita expectativa. O rodeio, uma das principais atrações da festa, reuniu na arena 30 peões de todo o país, que disputaram um prêmio de 150 mil reais. O Gabriel Boas e acompanhou e vai mostrar para a gente. Ele é conhecido como o melhor rodeio em touros do Brasil e finalmente está de volta. O grande retorno faz parte da programação da Expo Rio Verde, que começou com o pé direito e a tradicional queima de fogos. Foram 15 minutos de um verdadeiro espetáculo no céu. Com certeza, muita emoção, né? Igualzinho as pessoas que aqui estão. Às vezes o coração bate mais. São dois anos sem evento. Com certeza, é um dos maiores rodeios de touros do país, que o vejo é diferenciado. Onde o nosso diretor, Laurão, trouxe o que é de melhor rodeio, uma premiação que vale a pena mesmo. E o público interage muito. E eu sou de Rio Verde e tenho muito orgulho de fazer parte desse rodeio aqui na minha cidade de Natal. Nos bastidores, antes do rodeio, os peões sabem bem da responsabilidade que carregam. O Edivaldo monta há 20 anos, tem quatro títulos brasileiros. Veio do interior de São Paulo e encontrou no rodeio de Rio Verde uma nova meta de vida. Eu tento manter bastante a calma, porque é um rodeio curto, não é igual um campeonato, que às vezes você perde nesse evento, mas você consegue recuperar em outro, né? Por somar pontos o ano todo. É um evento curto com um bom prêmio. Então, errar aqui um dia, o primeiro ou o segundo dia, já provavelmente já é certo que você não tem chance de levar o título de campeão pra casa. Então, assim, tem que ter bastante calma e estar preparado, né? Que eu estou e focado pra não errar em momento algum. Tem um marco no ano, né? Toda essa data de todo ano, o rodeio de Rio Verde, o maior rodeio de touros do Brasil, onde se encontram os melhores touros, os melhores competidores da atualidade, as lendas, todos passaram por aqui, todos venceram aqui os grandes competidores. Então, é uma honra estar aqui. Na Arena, os peões foram apresentados um a um. Em cada nome, uma história diferente, mas um sonho em comum, ser campeão do rodeio em touros de Rio Verde. Pra nós é um privilégio estarmos na maior festa de Rio Verde do Brasil, né? Que é do rodeio de Rio Verde. Peões prontos, público com grandes expectativas, chegou a hora de fazer aquela animação que só quem participa de um bom rodeio sabe do que eu estou falando. Aqui na Arena, são 30 competidores e mais de 100 animais. A premiação é uma das maiores do Brasil. São 150 mil reais. Mas é muito bom você ver essa casa cheia aqui, isso aqui lotado. O público daqui realmente prestigia, gosta do rodeio. São vários competidores que são campeões dos melhores rodeios do Brasil. E também os touros. Tem touros aqui hoje de um milhão e meio dentro dessa Arena. Aqui é tricampeão de Rio Verde e tetracampeão de Barretos. Movimenta a economia do município. Gera emprego, gera renda. São pessoas chegando de todos os lugares. Movimenta todo o comércio. E dentro da Arena, sonhos e muitas metas por parte dos peões. E nas arquibancadas, aquele sorriso no olhar de quem não via a hora de uma boa pecuária. É uma coisa que a gente cria desde pequenininho, de sentar ali sete horas da noite e assistir toda a programação. Então é uma coisa incrível nos nossos corações. O rodeio pra mim foi uma coisa que a gente que é goiano faz parte da gente. Não tem como correr. É uma coisa que a gente é apaixonado. Então, desde que eu sempre acompanhei, e eu mudei recentemente pra Rio Verde, vi que aqui é um dos melhores de Goiás. Tipo, fala que é um dos melhores do Brasil também. Rapaz, ele é o de pequeno, nós gosta do rodeio. Ixi, ele tá no sangue. Tá no sangue, não tem como discordar disso aqui não. Bom demais, hein? Vai virar competidor um dia? Rapaz, é meu sonho, hein? Pelo menos é prova de ter sambor lá, só tem vontade de fazer. Essa é a minha primeira participação aqui nesse rodeio aqui, dessa pecuária de Rio Verde. E o que você tá achando de tudo que você tá vendo da sua primeira vez? Muito bom! E a colheita da safra de algodão começou há poucos dias e já foi colhido quase um terço da produção. Goiás é o terceiro maior produtor do país, mas a qualidade do algodão produzido aqui, aqui no estado, está entre as melhores do Brasil. O Leonardo Gonçalves vai contar pra gente. Segundo o último boletim Radiografia do Agro da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nosso estado produziu na safra 2020-2021 117.400 toneladas em 27.300 hectares. A média é de 4 toneladas e 300 quilos por hectare. Volume considerado bom para a nossa região. O levantamento do Fundo de Incentivo à Cultura do Algodão em Goiás, Fialgo, informou no último boletim do início deste mês que quase 23% de toda a safra já foi colhida, até os primeiros 10 dias de julho. Na mesma data de 2021, este percentual era de 26,74%, o que significa uma regularidade em relação ao ritmo de colheita. O gráfico mostra a evolução na colheita. Na região 1, composta pelos municípios de Goiatuba, Itumbiara, Morrinhos, Palmeiras de Goiás e Turvilândia, a colheita está mais avançada, com quase 50% da safra colhida, o que representa 4,85% da área total colhida em Goiás. Já a região 2, que reúne os municípios de Caiapônia, Chapadão do Céu, Jataí, Monte Vidio, Mineiros, Rio Verde e Perolândia, 12,28% da área plantada foi colhida. Este valor corresponde a 6,80% do total do estado. A região 3, que engloba os municípios de Cabeceiras, Cristalina e Lusiânia, alcançou 40,18% de área colhida, o que corresponde a 11,21% do total no estado. A região 4, formada apenas pelo município de Britânia, ainda não começou a colheita. A colheita do algodão em Goiás começou há pouco tempo, no fim de junho, e deve seguir até meados de agosto. E a expectativa é de boa produtividade, e Goiás deve continuar como o terceiro maior produtor de algodão do Brasil, ficando atrás apenas dos estados de Mato Grosso e Bahia. Em Goiás, em torno de 27% da nossa produção já foi colhida. Uma produção que é muito parecida com o ano passado. A qualidade, que é algo importante do algodão goiano, é muito boa. A gente tem encontrado uma boa qualidade, principalmente nas três regiões produtoras aqui de Goiás. A região leste, aquela região de Cristalina, o sul do estado e o sudoeste. São as regiões de maior produtura. Nesse momento que inicia a colheita, não só aqui em Goiás, mas em praticamente todas as regiões produtoras, o preço começa a ceder um pouco, frente a esse aumento da oferta desse produto. Além disso, no mercado internacional, há uma queda no preço desse produto, muito aliado à questão do mercado internacional, mercado financeiro internacional, que passa por um momento mais de queda nesse período e tem puxado para baixo também o preço do algodão. Daqui para a gente vai ter que ver muito o comportamento da China, o principal comprador de algodão, como que ele vai se manter no mercado agora, nesse segundo semestre, onde que a nossa fibra começa a entrar no mercado internacional. Então, a perspectiva do mercado vai depender muito dela, do que a China deve se posicionar daqui para frente. De acordo com esse consultor agrícola, no sudoeste do estado, a produção de algodão foi prejudicada por problemas climáticos no mês de maio. A planta vinha se desenvolvendo bem, aparentava que ia produzir muito bem, com altas produtividades, porém, nós tivemos uma geada muito cedo, no mês de maio, fazendo com que o ponteiro da cultura fosse todo prejudicado. Além disso, quando a cultura já estava pronta para colheita, nós tivemos uma chuva de alta intensidade, fazendo com que a pluma do algodão caísse para o chão e fosse inviabilizada para a colheita. Além de problemas com o clima, outro grande desafio deste ano foi o alto custo de produção. Nós tivemos um aumento drástico nos nossos custos de produção, principalmente com relação a fertilizantes, defensivos e óleo diesel, fazendo com que a margem do produtor ficasse muito espremida. Quando a gente tem a quebra de produtividade, com certeza teremos prejuízo na cultura. Agora vamos falar de oportunidades? Atenção, viu? Presta bem atenção para você se colocar no mercado de trabalho. Agora vamos de cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Vamos aqui à tela, porque tem curso de aplicação de defensivos agrícolas de 18 de julho a 20 de julho, isso em Acreúna. Mais informações no Sindicato Rural de Acreúna. Custo de Manejo de Pastagem Mozarlândia entre os dias 18 e 20 de julho. Informações no Sindicato Rural de Mozarlândia. Tem também curso de Jardinagem Alexânia do dia 21 ao dia 23 de julho. Informações no Sindicato Rural de Alexânia. E se você quiser ter mais informações sobre outros custos, inclusive no Sistema EAD, você pode acessar o site sistemafaeg.com.br barra senar. E a Cooperativa dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano realiza a partir de amanhã o Workshop CTC de Agricultura Safra de Verão. Vai ser em quatro cidades. Amanhã em Porá, na terça e dia 19 em Palmeiras, no dia 20 em Jataí e dia 21 em Rio Verde. A programação traz resultados de trabalhos de pesquisa que foram realizadas pelo Centro Tecnológico da Cooperativa, que vão desde o manejo até a fase final da colheita com foco na melhoria da produtividade. O público-alvo são cooperados, produtores, estudantes e profissionais do setor agrícola. E olha só, a entrada é de graça e não precisa fazer inscrição antes. Quer mais informações? É só acessar o site que aparece aí no cartaz, comigo.cop.br. Vai lá, tá? Aproveita que é de graça, gente. E daqui a pouquinho, nosso último intervalo é rapidinho. Fica aí, porque você vai aprender a fazer aquele franguinho caipira. Porque o AgroRecord foi até Santo Antônio de Goiás e vai mostrar como vai preparar, como se prepara esse frango caipira delicioso. E, gente, se tem receita, tem aquela boa moda, né? E a boa moda de hoje é com os cantores Maurício Macedo e Samuel Machado. Estamos de volta com o AgroRecord deste domingo. Daqui a pouco tem a nossa receitinha do dia, viu? E com moda de viola e tem a sua participação daqui a pouquinho também no Agro Responde. Agora vamos dar uma olhada no mercado? Vamos olhar as cotações começando pela soja. A saca de 60 quilos é negociada a R$ 175,00 em Anápolis. Em Caiapônia, R$ 166,00. Variação positiva da semana, 1,85%. Chegou a hora do milho. O preço da saca é negociado a R$ 71,50 em Acreúna. E em Montes Claros de Goiás, R$ 66,80. A variação da semana também é positiva, de 3,14%. Chegou a hora da gente dar uma olhada no Boi Gordo. A Arroba Vista está R$ 297,50 em Goiânia. Em Formosa, R$ 280,00. Variação negativa da semana, 0,29%. Vamos mostrar agora as notícias que foram destaques no Agro no Brasil essa semana. As exportações de soja caíram 8% no primeiro semestre. Ainda assim, o volume embarcado ultrapassou a marca das 53 milhões de toneladas. Em 2020, o valor alcançou o patamar recorde para o período do ano, com venda de quase 59 milhões de toneladas. A temporada 2021-2022 de café não foi nada fácil para o produtor brasileiro. O principal motivo está no clima e isso refletiu nos preços. O café arábica atingiu a marca de R$ 1.300,00, um aumento de mais de R$ 500,00 por saca nesta temporada. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou o novo valor bruto de produção. Em Goiás, o VBP da Agropecuária está estimado em R$ 111,6 bilhões. Com essa estimativa, o Estado deve ocupar a quinta posição do ranking nacional do valor bruto da produção agropecuária. Destaque para o VBP da Agricultura, que deve registrar crescimento de 10,9% em relação a 2021. E chegou aquela hora que eu amo aqui do AgroRecord. Sabe por quê? Porque tem a sua participação. Chegou a hora de tirar a sua dúvida no nosso quadro Agro Responde. E a dúvida é da Maria Ferreira de Planaltina de Goiás. Ela mandou para a gente fotos de um hibisco no jardim da casa dela. A gente tem a foto aqui para mostrar. A Maria conta que a planta produz vários botões, mas nenhum abre. Ela quer saber o que fazer. Olha só, quem vai te dar essa resposta é o engenheiro agrônomo Farley Coro, que é especialista em sistemas florestais. Vamos ver o que ele diz. Olá, pessoal. Estou aqui hoje para responder uma dúvida de um telespectador que pergunta sobre a queda das flores do hibisco. E para a gente resolver esse problema, a principal causa é a adubação, a deficiência de nutrientes da sua planta. Então, é buscar um adubo que tem em sua concentração o potássio, que é o responsável pelo florescimento e frutificação das plantas. Então, você pode buscar um adubo formulado químico ou algum adubo orgânico que tenha potássio em sua composição. Outra dica é também ter micronutrientes. É que toda planta precisa de algum nutriente específico para o seu florescimento, para o seu desenvolvimento e você ter sucesso e ela ficar bonita. Então, um adubo orgânico, por exemplo, seria o húmus de miocas, que ele, além de fornecer os micronutrientes, vai também condicionar o seu solo para a sua planta ficar mais vistosa. Outra dica seria evitar produtos químicos, que, no caso, inseticidas, que você vai estar afastando do seu jardim as abelhas, que são as principais responsáveis pela polinização. Então, espero que tenha ajudado e até a próxima. Ajudou muito, obrigada pela resposta. Maria, a gente também espera que tenha te ajudado. Põe aí em prática, conta depois aqui, tá bom? no AgroRecord, manda mensagem pra gente e você também pode fazer igual a Maria. Tá com alguma dúvida, um probleminha na sua plantação e algum pé aí que você tem no quintal ou até mesmo dentro do apartamento, não tá vingando? Manda aqui que o nosso dever é correr atrás dessa resposta, dessa solução pra você. De preferência, manda um vídeo, foto ali gravado na horizontal pra facilitar. Não deixe de mandar foto e vídeo, viu? Pra gente entender melhor esse problema. E não deixa de vir aqui, ó, participar do Agro Responde. Gente, agora é aquela hora que se a televisão também emitisse cheiro, todo mundo ia ficar com água na boca porque eu já fiquei. Na verdade, só pelas imagens já dá pra imaginar o tanto que a receita que nós vamos mostrar agora ficou gostosa. Quem não gosta de um bom franguinho caipira, né? Eu adoro. E se tiver uma boa música, uma boa prosa, aí, gente, fica muito melhor. Quem vai mostrar a receita pra gente é a Ariane e ela vai conversar com os cantores de hoje que, ó, cantaram aquela moda boa, sabe? Que faz você até sentir mais fome. Vamos acompanhar. Hoje eu tô aqui na casa do Cláudio da Grazia em Santo Antônio de Goiás, um lugar lindo, lindo, lindo. Eu quero mostrar um pedacinho pra vocês dessa represa maravilhosa. E a gente tá aqui escutando moda de viola. Samuel Maurício tá ali. Nós vamos fazer hoje um franguinho caipira na panela com a Marli. Vamos lá na cozinha comigo? Vem cá. A pia já tá bonita aqui, dona Marli. Salsa, o que que tem aqui já preparando pra gente? Salsa, coentro, alface, couve. Vai ter franguinho na panela? Franguinho na panela. A senhora conta o segredo desse franguinho pra gente ou não? Como é que é? Mais óleo, menos óleo, um temperinho diferente? É, um temperinho diferente. E o que que acompanha de bom em franguinho na panela? Arrozinho branco, né? E uma salada. Sempre bom, né? Sempre boa pedida. E aqui tá preparando também. Já tá cortando aqui os temperinhos. Cortando os temperinhos, a cebolinha, o cheiro verde. Tem que ter. A pimentinha, tem que ter. Cheirinho da pimenta, ó, tá? Tá tudo fresquinho. Tirou da horta hoje. Ô, delícia! Então, enquanto vocês vão aqui começando esses preparativos, eu vou ali conversar com aqueles cantores que já estão, ó. Aô, gente! O Celino de São Paulo é um orgulho Baiano não nasce em vulga, o ché é o rei das coxilhas Paulista ninguém contesta, é o brasileiro que milha Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília Oh, gente! Que coisa boa! Tô aqui com o Maurício Macedo, Samuel... Machado. Machado. Samuel Machado. E eles estão cantando juntos aqui, mas cada um tem carreira solo. Me explica mais ou menos, Maurício, por favor. Ah, eu sou o Maurício Macedo, sou aqui de Santo Antônio de Goiás, sou cantor já há 12 anos, que tô na batalha, na luta, vivendo o sonho dia após dia. Samuel Machado, eu vi crescer, aprender a tocar os primeiros acordes na viola, no acordeon. Menino fruto da terra de Santo Antônio também. Os dois! Muito talentoso, cada um teve carreira, eu já tinha minha carreira, o Samuel começou e tá aí nos dando orgulho, moleque. Talentoso demais aqui da nossa cidade. Já me deu dica demais esse caboclo aqui, ó. Você tá doido, rapaz. É, a gente troca figurinha, né? É verdade. Não, e eu também, rapaz, eu já tô beirando uns 10 anos de carreira também. Ah, não tá tão novinho assim, não. Não, não, nós é igual o pé de serra. Mas me conta aqui então, Maurício, como é que começou pra você, em qual o momento da sua carreira que você tá? Eu tô num momento em que a música hoje se tornou um sonho realizado. Eu recorri já um longo caminho aí pela noite goiana, toquei em muitos lugares, conheci muitos artistas, muita gente que estourou na música sertaneja, eu conheci, fui amigo de muitos deles. Me sinto muito realizado. Hoje, na minha carreira, levo a carreira hoje, tenho minhas outras profissões, mas a música nunca sai da gente, uma coisa que não tem jeito, a gente pode sair da música, mas a música nunca sai da gente. Então, eu sigo hoje, paralelamente à música, ao meu trabalho, que eu tenho normal fora a música, e a música hoje, eu me sinto muito realizado, apesar de não ter chegado onde eu queria quando eu comecei. Mas, mesmo assim, nada que me tirou a vontade de sempre continuar cantando. Você está perguntando sobre o momento que eu estou passando, né? Então, a gente gravou um material há pouco tempo, e a gente está lançando agora, inclusive, queria convidar o pessoal aí, quiser acompanhar o material, está lá no YouTube, Samuel Machado, daquele jeito o nome do projeto. Então, como eu disse, já estou beirando aí uns 10 anos de carreira também, eu aprendi a tocar todos os instrumentos que eu sei até hoje, sem professor, foi na hora mesmo. Ele é muito instrumentista. Eu toco violão, viola, caipira e acordeon. E, bom, igual o Maurício Macedo falou, eu estou realizado também, porque só da gente fazer o que a gente ama, que é cantar, já é uma grande realização. Dá para poder tocar de dupla agora, uma música? Vamos fazer um modão. Modão, massa. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? daquele amor cheio de ilusão, que foi a razão do nosso querer? Pra onde foram tantas promessas que me fizestes? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com o outro estejas vivendo bem mais feliz. Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós. Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive. E se ao meu lado muito sofreram que o meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus, Seja feliz com o seu amado. Eis aqui o peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga os seus passos. Mas se tiverem algum fracasso, Creias que ainda lhe posso ajudar. Já dei uma amarradinha no cabelo, uma pituquinha, pra poder acompanhar esse franguinho na panela aqui. Tá? Ó, dona Marli, chega aqui. A Marli e a Selma. Me conta, vocês... Eu sou daquelas que tempera o frango antes. Mas não, o melhor é colocar aqui no óleo. Como que a senhora faz? Eu já coloco o tempero aqui na panela. Já coloco tudo, o alho aqui, né? Bastante alho, né? Bastante alho. Porque isso aqui é temperinho de vó. Eu lembro da minha infância, quando a minha avó fazia o franguinho. E olha o cheiro de alho subindo. Chega a dar aquela coisa no estômago, não é? É verdade. O açafrão... Eu não tenho uma medida certa, não. Coloca no óleo, né? No óleo mesmo. Mas a gente vê que tem bastante alho. Esse alho é que dá aquele sabor gostoso. O açafrão. E aí, vamos colocar o frango agora na panela. O alho deu uma fritadinha e já pode colocar o frango. Então, enquanto tá aqui, quem vai deixar agora cozinhando, ele fritando bastante? Isso. Tem que refogar bastante, né? Fritar um pouquinho pra ele dar o caldo encorpado. Hum, olha o segredo aí. Tem que fritar bastante pra dar o caldo encorpado. Então, vou ali conversar mais um pouquinho com aqueles cantores. E agora vocês me chamam, na hora que for pro próximo passo, vocês me chamam. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima. Sabe lá no céu, aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você. Hoje é minha morada, minha casinha. Mesmo que de longe tão pequenininha. Ela brilha mais cada vez que te vejo. Maurício estava me contando que já compôs com Marília Mendonça, nossa estrelinha hoje, né? Eu vou te falar, custa acreditar que isso aconteceu com a Marília. Eu imagino pra vocês que tiveram assim mais contato, né? Os amigos, família. É uma ficha que até hoje ainda não caiu. A gente vê, a gente fala às vezes dela. Parece que é muito pra ela estar presente, né? A Marília, eu conheci a Marília antes de... Antes do sucesso, lá no barzinho da mãe dela, que ela tinha no Parque Amazônia. A gente tinha uma turma de amigos que a gente tinha uma roda de composição. E a gente ficou sabendo da Marília. E um amigo meu, Renatinho Ferreira, um beijo. O Renato Ferreira me apresentou a Marília na época. Ela tinha 13 pra 14 anos. Já era assim, né? Uma máquina. Marília, a primeira vez que eu a vi, eu falei assim, essa menina, ela é diferente. Ela é diferente, ela tem uma... Ela tem o que a mais, essa menina é diferente. Ela vai fazer barulho, essa menina. E aí a gente taca e toca aqui, música, mais música raiz e tudo mais. Só o modão, só as músicas chonadas. Só o sofrimento. Depois que você foi embora a solidão Entrou, trancou a porta e não me deixa mais Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Dia e sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Vocês estão sentindo? Nossa, mas dá cheiro ou dá estranho? Tá sentindo, é cheirinho? Não Vai espiar o que tá acontecendo aí Caraca Vou espiar lá, gente Eu vou lá Selma, agora chegou uma etapa que você tem que tá encorpando o caldo O que é que você faz? Olha, eu já cortei cebola Né? Ela já tá dissolvendo aqui E aí quando ele tá começando a fritar Eu tenho que colocar E ir colocando água Pingando água Pra depois ele soltar a borrinha E encorpar o caldo Ele ficar mais grosso Né? Fritou bastante aí? Fritou bastante Agora ele já tá no ponto do molho, ó Aí agora, o que que faz? Ficou duradinho Agora nós vamos retirar esse óleo Pra ele não ficar gorduroso Pra ficar só mesmo caldo Vocês não sabem o cheiro que tá isso aqui, não Meu Deus do céu Mas e aí, como é que é? Vocês tem música nova pra lançar? Não tem? Como é que tá aí? Eu vou lançar a música nova Vou lançar três músicas novas Agora em agosto A gente vai gravar videoclipe A gente vai vir num ritmo diferente de Piseiro Aguarde que o Maurício Macedo vai vir um pouquinho diferente Piseiro é bom Piseiro é bom É verdade E eu também vou tá lançando aí minha nova música Dia 26 agora de julho Chama Pega e Não Se Apega Eu canto um pedacinho aqui pra vocês Mais uma noite começando E eu aqui virando todo esse gin Que é pra relaxar Carvão pro cima tá queimando A fumaça que me envolve Me faz lembrar Do seu corpo adente Em cima do meu Sua pele macia Com suor e fantasia Dando aquela sentada Que, meu Deus Pena que não soube brincar Da brincadeira do Pega E não se apegar Você se apegou demais E me perdeu É tipo um coração de vidro Que hora quebra Hora corta E pede pra voltar Ó, música Pau, hein Parabéns Manda aço aí pra nós, compadre Mas todo dia Cinco eu lembro dela E o pior que eu tô Na terceira parcela Ai, 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 ai Se eu pudesse quitar Pra parar de lembrar Mas todo dia Cinco eu lembro dela Que tal o que? Que tal o que? Fiquei curiosa Dia cinco A historinha do videoclipe Eu quero que vocês assistam lá no YouTube Maurício Macedo Dia cinco Ele foi casar Comprou tudo em doze vezes E ela largou ele na terceira prestação Sacanagem E pra quitar isso aí, meu amigo? Se eu pudesse quitar Doze meses Parcelado Tá quase pronta ali tudo Eu quero agora uma musiquinha assim Pra gente poder encerrar Antes da Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Que moda boa, hein, cumpadre? Você tá doido Mas eu tô escutando É um cheirinho Você tá escutando também? Nossa, mas olha esse cheiro Tá pronto aí, gente? Tô escutando esse cheiro Tá pronto, gente Vem comigo Nós chegou a melhor hora agora Então Essa parte eu gosto muito Tinha a barriga da miséria Tudo pronto Uma mesa posta Cheia de comida Olha Teve até uma carne de lata aqui Saiu agora Sostra em caipira, hein Só coisa boa Carne de lata Frango caipira Arrozinho branco Saladinho Você coloca qualquer outra coisa Que estraga Lemão Que é comida de Goiânia Rapaz, você bota o lemão Nessa salada aí Eu vou falar um negócio pra você Brincadeira, minha Delícia Olha, eu só tenho uma coisa pra falar Bora comer? Bora, bora Acabar com essa conversa aqui? Agora é a hora de escutar Só o batido Tic, tic, tic É E lá vou eu pro roçado Tem o Deus de sentinela Tem dia que meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Ô, Ari, minha amiga Se deu bem Olha, eu já não posso nem reclamar Porque eu sempre tô ali Fazendo essas matérias Conhecendo um pouquinho da história De vida desses cantores Que são patrimônios nossos aqui A nossa cultura, gente E é uma delícia É bom demais Faz aí na sua casa Eu quero fotos Manda foto aqui pra gente Pra gente conferir esse coparecido Obrigada aí aos artistas Obrigada a quem preparou Esse franguinho gostoso pra gente Muito obrigada pela matéria Viu, gente? Uma delícia Fiquei aqui babando Com água na boca E o Agro Record de hoje Termina por aqui Muito obrigada Pela sua participação Pela sua companhia Aproveita muito o seu domingo Aí juntinho da família Dos amigos E tenha uma excelente semana Até o próximo domingo, viu? Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho